Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo, no vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou deixar o áudio em inglês para você ouvir e praticar o seu listening, quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir, é uma pessoa, né, passando aí pelo processo de imigração no aeroporto, inclusive customs officer, é oficial da alfândega, tá bom? Então ó, Welcome to the United States. May I see your passport, please? Yes, here you go. Where are you coming from? Heathrow Airport in London. Okay, and what's the purpose of your visit? I'm visiting my uncle in Denver. And how long do you plan on staying? I'll be here for 15 days. Where will you be staying? I'll be staying at his house for the whole time. Have you ever been to the U.S. before? Yes, I came three years ago for a month and then last summer for an internship. Do you have anything to declare? No? Okay, thank you, ma'am. Enjoy your stay. Very good. Então, o oficial da alfândega começa dizendo Welcome to the United States. Então, Welcome to the United States. Bem-vinda aos Estados Unidos. May I see your passport, please? May I see. May é um verbo modal, ele é utilizado para expressar possibilidade ou pedir permissão. Então, may I see, eu posso ver your passport, o seu passaporte, please, por favor? Yes, here you go. Yes, here you go. Here you go. Here you are. Aqui está, né? São jeitos de dizer aqui está. Então, here you go. Aqui está. Where are you coming from? Where are you coming from? De onde você está vindo? Come é o verbo vir. Coming, vindo. From, de, where, onde. Então, where are you coming from? De onde, de onde você está vindo? Heathrow Airport in London. Heathrow Airport in London. Então, do aeroporto Heathrow em Londres. Heathrow é só o nome do aeroporto, tá? Ok? And what's the purpose of your visit? Ok. And what's the purpose? E qual é o purpose? Qual é o objetivo da sua visita, né? Basicamente, o que é que você veio fazer nos Estados Unidos? Por que você veio aos Estados Unidos? Vacation, business, just to visit someone. Então, what's the purpose of your visit? Qual é o objetivo da sua visita? I'm visiting my uncle in Denver. I'm visiting my uncle in Denver. Eu estou visitando, eu vou visitar meu tio, uncle, tio, in Denver, em Denver. And how long do you plan on staying? And how long do you plan on staying? Oh, how long, quanto tempo? Tem a ver com duração. Então, how long, quanto tempo do you plan on? Plan on tem a ver com pretender, né? Ter a intenção. Então, quanto tempo você pretende ficar? Por quanto tempo você pretende permanecer, né? Stay, ventificar ou permanecer. Por quanto tempo você pretende ficar? I'll be here for 15 days. I'll be here, eu estarei aqui, eu vou ficar aqui for 15 days. Quinze dias. Where will you be staying? Olha só. Where will you be staying? Where will you be staying? Will, verbo modal utilizado para construir futuro ou para formar pedidos mais educados. Então, where will you be? Onde você estará, né? Will modifica o be, verbo be, ser ou estar. Então, onde você estará ficando? Onde você vai ficar, né? Where will you be staying? Onde você vai ficar? I'll be staying at his house for the whole time. Então, I'll be staying. Eu estarei ficando, eu vou ficar, eu permanecerei. At his house, na casa dele. He is, adjetivo possessivo para he, dele. Então, eu vou ficar na casa dele for the whole time. Whole, todo, inteiro. Então, time, tempo, todo o tempo, o tempo inteiro. Eu vou ficar na casa dele o tempo todo. Durante esses 15 dias eu vou ficar na casa dele. Have you ever been to the U.S. before? Have you ever? Passa a ideia de você já. Alguma vez na vida. Você já fez isso aqui? Então, have you ever? Você já been? Been é o participio do verbo be, ser ou estar. Então, você já esteve to the U.S. U.S. United States. Estados Unidos. Before, antes. Você já esteve nos Estados Unidos antes? Alguma vez na sua vida? Você já veio aos Estados Unidos? Yes, I came three years ago for a month. Então, yes, sim, I came, eu vim, né? Came é o passado do verbo come, vir. Então, I came, eu vim three years ago, três anos atrás, ou há três anos, for a month, por um mês. Eu vim, eu estive aqui há três anos, por um mês, durante um mês. And then, last summer for an internship. And then, e então, then, sequenciado. E então, last summer. Summer, verão, last, último. E então, no último verão, for an internship, para um estágio. Internship é estágio. Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Você tem alguma coisa para declarar? Você tem algo a declarar? Do you have anything to declare? No. Não. Ok. Thank you, ma'am. Ó, thank you, obrigado. Vou dizer obrigado, porque o agente, neste diálogo, é homem, né? Então, thank you, ma'am. Obrigado, madame. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Aproveite a sua estadia, né? Enjoy tem a ver com aproveitar, curtir. Então, enjoy your stay. Aproveite a sua estadia. Você vai escutar isso aqui em hotel também, tá? Enjoy your stay. Aproveite a sua estadia. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aí novamente, para você ouvir, praticar o seu leasing, tá bom? Se você quiser fazer download do áudio ou do material, a transcrição em inglês, com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição. Ok? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Bem-vindo aos Estados Unidos. Posso ver o seu passaporte, por favor? Sim, aqui você vai. Onde você vem? Heathrow Airport, em Londres. Ok, e qual é o purpose da sua visita? Estou visitando meu anjo em Denver. E quanto tempo você planeja estar? Eu vou estar aqui por 15 dias. Onde você vai estar? Eu vou estar em casa dele por todo o tempo. Você nunca foi para os EUA antes? Sim, eu vim três anos atrás por um mês. E aí, eu vim três anos atrás por um transcrição. Você tem alguma coisa para declarar? Não. Ok, obrigada, mas. Seja bem-vindo à sua visita. Bem-vindo aos Estados Unidos. Posso ver o seu passaporte, por favor? Sim, aqui você vai. Onde você vem? Heathrow Airport, em Londres. Ok, e qual é o purpose da sua visita? Estou visitando meu anjo em Denver. E quanto tempo você planeja estar? Eu vou estar aqui por 15 dias. Onde você vai estar? Eu vou estar em casa dele por todo o tempo. Você nunca foi para os EUA antes? Sim, eu vim três anos atrás por um mês. E aí, o ano passado, por um transcrição. Você tem alguma coisa para declarar? Não. Ok, obrigado, ma'am. Enjoy your stay. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.